Violência contra criança e adolescente é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participa da nossa roda de conversa virtual, Adriane Reis Sabrosa, psicóloga e especialista no atendimento à violência doméstica e abuso sexual de crianças e adolescentes e assessora técnica da Fundação para Infância e Adolescência, a FIA. Eufrase Maria Souza das Virgens, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e integrante da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E Ana Tereza Soares de Moura, médica pediatra, secretária-geral da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e doutora em saúde coletiva. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer enorme poder, nesse momento, bater um papo com vocês sobre esse tema, que é um tema bastante pertinente e que precisa muito ser discutido. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de trazer a reflexão sobre esse tema que é tão difícil da gente falar, né? E é tão importante. Sim, eu também agradeço. É um tema importante, necessário e urgente, né? Não pode esperar mais. Eu agradeço também, em nome da FIA, da Fundação para Infância e Adolescência, por estar aqui discutindo esse tema tão relevante e que a gente há tantos anos luta para tentar combater, né? Exatamente. Pois é. A gente agora, nesse momento, com o caso Henry Borel, jogou-se a luz em cima desse tema, né? Porque é um caso também onde vou ver o morte, mas a gente sabe que esse não é um caso isolado, né? A violência em si acontece praticamente todos os dias em diversos lares, seja ele de classe média, seja ele pobre, na periferia, na Barra da Tijuca, enfim. É um problema sério e recorrente. Eu queria saber de vocês e entender por que que essa prática acontece. Por que que até hoje os adultos, alguns adultos ainda não entenderam que criança tem que ser protegida, tem que ser cuidada e não violentada? Existem vários modelos que explicam o porquê da ocorrência da violência. Na verdade, são vários fatores, é uma soma de fatores, fatores individuais, da relação, da comunidade, da sociedade, fatores que tornam a criança vulnerável ou em outros fatores que tornam a criança numa situação de proteção da ocorrência da violência. Então, em termos de fatores sociais, a gente tem que lembrar que a gente mora, vive numa sociedade machista, homofóbica, racista, e todo esse contexto é um contexto que fala a favor da ocorrência da violência. Então, se a gente tem uma sociedade violenta, é difícil que a família incorpore, às vezes, resolução de conflitos não violentos. A gente vive numa comunidade onde o cachio corporal, por exemplo, é absolutamente aceito. Existem aqueles padrões, aqueles mitos, pé de galinha não machuca o pintinho, quando é ao contrário, não tem pé que mais machuque o pintinho do que o pé da galinha. Adriane, é uma patologia que faz com que esses adultos tenham esse comportamento? É patológico isso? Então, como a própria Ana Tereza falou, a gente tem múltiplos fatores que contribuem para a ocorrência da violência doméstica. A violência traz fatores socioculturais, ela traz fatores familiares, e traz também fatores da personalidade daquelas pessoas que estão envolvidas naquela situação. Mas a gente não pode definir, não existe nenhum tipo de transtorno mental, por exemplo, que esteja associado a uma prática de violência contra a criança. A gente pode encontrar, sim, em alguns casos específicos, em que você evidencia uma violência muito mais grave, ou casos de violência fatal, ou de tortura, principalmente, que você vai identificar algum traço de personalidade do autor da violência que pode caracterizar, sim, algo mais patológico. Mas isso não é a regra. A regra é essa conjunção de fatores, que você pega uma situação, por exemplo, socioeconômica difícil de desemprego, embora, como você bem falou, a violência doméstica é muito democrática em todas as classes sociais, mas você pega uma situação dessa, junto com uma situação de uso abusivo de álcool, por exemplo, ou uma situação de dificuldade no relacionamento familiar. Quer dizer, vários estressores, eles conjuntamente, podem resultar em uma ação violenta. E isso vai variar de família para família. E o que eu acho que ainda pesa muito, até a Ana Tereza comentou isso, é a nossa cultura de que a violência física é aceitável para corrigir crianças e adolescentes. A gente tem essa crença ainda nas nossas famílias. Então, é muito difícil. Você, muitas vezes, começa uma violência de menor grau e ela vai num crescente até que aconteça algo mais grave, com o intuito e pela lógica da educação, da disciplina, que é o que a gente mais vê acontecer. Doutora Eufrase, a senhora que atua nessa área há muitos anos, qual a percepção que a senhora tem nesse sentido? Eu concordo muito com a fala da Ana Tereza e da Adriane também, e me parece que existe uma questão de aceitação social, uma questão cultural, embora o Brasil tenha avançado muito na legislação, desde a nossa Constituição de 88, que representou um marco da mudança do paradigma, da situação irregular em que o Código de Menores ainda tratava crianças e adolescentes que eram pobres, marginalizados, viviam em situação de rua, para a questão da criança ser considerada como um sujeito de direito, uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Isso ainda, na sociedade, não é enxergado assim. A criança ainda é muito tratada como um objeto. Existe a questão também da nossa história, da escravidão. Então, as crianças, a marca da violência física está na nossa sociedade, tanto que a gente tem visto casos que recentemente foram divulgados de pessoas mantidas em condição análoga de escravo e que eram mantidas nessa condição desde a infância. A pessoa tinha ido numa casa, pedia um trabalho, pedia alguma coisa, e a pessoa falou, não, fica aqui que vou cuidar de você. E isso é interessante, porque, até pouco tempo atrás, o Estatuto da Criança e Adolescente ainda previa como infração administrativa quando a pessoa deixava de apresentar ao juiz da comarca para pedir a guarda de adolescente trazido de outro local para prestar serviço doméstico, quando o serviço doméstico é uma das melhores formas de trabalho infantil. Então, a gente ainda tinha esse descompasso na legislação, que, graças a Deus, esse artigo foi revogado pela Lei 13.431, que é uma lei que trata do sistema... A Lei 13.431 de 2017 trata do sistema de garantia da criança e adolescente vítima e testemunha de violência. Então, a gente tem tido uma evolução legislativa que, infelizmente, não é acompanhada pela evolução da sociedade, porque ainda existe essa percepção que, de certa forma, autoriza que quem exerce algum poder, principalmente o poder familiar ou algum poder econômico também, sobre determinada pessoa, se considere no direito, assim como acontece também com a violência contra a mulher, que, historicamente, isso era visto como uma coisa natural, e, hoje em dia, a gente tem esse enfrentamento. A gente está vivendo uma pandemia. Eu imagino que a pandemia deve ter potencializado essa violência, já que essas crianças ficam mais dentro de casa e ficam mais tempo com os seus possíveis agressores. Isso é uma realidade? Vocês conseguiram detectar isso? A pandemia potencializou essa violência? Já existem vários estudos mostrando isso, o aumento da violência contra crianças, mulheres e idosos durante a pandemia, artigos publicados, vários estudos falando sobre isso, porque, na verdade, o que a gente vê é que as famílias onde existe violência familiar já vivem em isolamento social, porque elas justamente não querem conviver, não querem mostrar essa situação. Então, agora, como nós já estamos em isolamento social, isso acabou tornando a violência mais usual, mais possível, por conta do confinamento, a criança não vai na escola. E eu queria até retomar um pouquinho o que a doutora Eufraza comentou sobre os avanços nos marcos regulatórios sociais que a gente teve, que não fizeram mudanças sociais. Isso acontece no setor da saúde também. A violência contra a criança é vista, na saúde, há décadas, como um problema a ser abordado nos ambulatórios, nas UPAs, nas emergências, mas, infelizmente, isso ainda não acontece. O que a gente vê são as crianças entrando e saindo dos ambulatórios para consultas de rotina, e o médico, a enfermeira, enfim, a equipe de saúde que está toda ali, até a psicologia, às vezes, também, não se atentam a essas questões, de disciplina, de parentalidade, de orientação para os pais, como proceder. E aí você perde a oportunidade de conversar sobre o assunto e orientar os pais, por exemplo, que o castigo corporal deve ser abolido completamente e assim sucessivamente. Com relação a esse tratamento, a gente percebe a questão da rede social como um importante fator de cuidado e de proteção. A gente sabe que a maioria das pessoas que fazem as notificações são vizinhos, ou são profissionais de saúde, profissionais de educação, que estão ali no contato com as crianças e que podem identificar que alguma coisa errada está acontecendo naquela família. Acontece que, com a questão do isolamento, do acesso às famílias, que nesse momento fica reduzido, ela contribui para esse aumento com toda certeza. E as crianças, principalmente as menores, elas não têm nenhuma possibilidade de buscar essa ajuda, porque elas são muito dependentes ainda. Elas não vão sair de casa para pedir uma ajuda ou para comentar que aquilo que acontece na casa delas é errado. Muitas vezes, elas não podem supor aos pais, não só pela idade, mas pela questão da relação de dependência. E muitas vezes, ela nem entende o que acontece na casa dela ou não acontece na casa do amiguinho, que não é essa maneira, porque principalmente a violência física e a psicológica, ela é praticada com um discurso de que aquilo é para o seu bem. Por isso, é tão fundamental a gente ter estratégias de prevenção, inclusive direcionadas às próprias crianças, para que elas também possam ser um agente de mudança e que possam pedir ajuda, pelo menos conforme elas forem ganhando maior idade, forem crescendo um pouquinho mais. Como a gente pode identificar uma criança que está passando por abuso? Então, a questão da identificação é algo complicado, porque a gente vai perceber, às vezes, na criança, mudanças de comportamento que nem sempre são específicas de uma violência. Uma criança que se encontra em sofrimento físico, ela pode apresentar um comportamento regredido, dela voltar a comportamentos de fases desenvolvimentais anteriores, ela pode apresentar uma agressividade que não era comum, ela pode apresentar um aspecto mais depressivo, de um ensimejamento, de ficar mais isolada, mais quietinha, reduzir o contato social por si própria, não querer participar mais de algumas atividades. Ela pode estar com alguma alteração de sono, de alimentação, nesses padrões, há alguma alteração. A questão é que, muitas das vezes, essas alterações estão presentes em outras questões. A questão da detecção, a gente tem que ter um olhar para isso, para ver a violência, porque existe uma invisibilidade, existe um desconforto dos profissionais de saúde, dos profissionais em geral, da sociedade em geral, de querer ver que aquela criança sofre violência. Então, essa é a primeira questão, a gente tem que estar com o olhar aberto, olhos para ver, ouvidos para escutar, porque, senão, a gente não vai pensar que aquela criança pode ser vítima de violência. no caso da saúde, a violência contra a criança entra como diagnóstico diferencial de uma série de apresentações que a criança pode ter no consultório, no ambulatório. Até baixo ganho panderal, a criança que não ganha peso, pode ser porque está sofrendo violência. Então, se a gente não pensar nisso, se a gente não começar a se treinar com esse olhar, que é um olhar de não julgamento, é um olhar aberto, até para você ter, para que a família, a criança se sintam à vontade para contar o que está acontecendo dentro de casa, como é que eles resolvem os seus conflitos, como é que é a rede de apoio. Isso precisa estar interiorizado na nossa prática clínica, digo no caso dos profissionais de saúde, porque, senão, como eu estava falando, as crianças vão entrar e sair, um machucadinho pequeno pode ser realmente um machucado, uma doença de pele, mas pode ser uma infecção recorrente, uma queimadura antiga, etc, etc. Então, não precisa esperar uma alteração no exame físico grave para suspeitar de violência, porque, às vezes, aí já é tarde demais. Pois é, a sensibilidade dos profissionais que atuam com essa criança é extremamente importante para poder perceber quando essa criança está sofrendo, quando essa criança está em estado de vulnerabilidade. Pois é, a gente vai agora para um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e continua o papo. Não saia daí, porque o papo só está começando. É dever de todos nós, da família, da sociedade, do Estado, proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência, além de assegurar os seus direitos.